E aí é Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegarem nós, moleque Os caras é ruim, os caras é lixo, eu tô doidinho pra engatar Os caras é ruim, os caras é lixo, eu tô doidinho pra engatar Piranha Como você tá? 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 Mas a branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo, eu só quero tocar dentro A baixinha eu tô comendo, a magrinha eu tô comendo A gordinha eu tô comendo, eu só quero tocar dentro Tô passando de meiota, olha o réu que ela jogou Que é o Dodô, Dorododô, dou piroca pra você Que é o Dodô, Dorododô, dou piroca pra você Oh 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 Os cara é ruim, os cara é lixo, eu tô doidinho pra engatar Os cara é ruim, os cara é lixo, eu tô doidinho pra engatar Piranha Como você tá, como você tá Mas a branquinha eu tô comendo A pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo Eu só quero tocar dentro A baixinha eu tô comendo A magrinha eu tô comendo A gordinha eu tô comendo Eu só quero tocar dentro Tô passando de meiota, olha o réu que ela jogou Que é o Dodô, Dorododô, do piroca pra você Que é o Dodô, Dorododô, do piroca pra você Tô tô, tô tô, tô e Stay putin' Mastate Pro Tô, tô tô tô, tô e儿 aron Tchau, tchau.